Começou? Meu pai tossindo pra caralho, foda. Peraí pai, vai com calma, valeu? O cara tá morrendo ali. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Vitor e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo diferente. É a primeira análise que eu vou fazer aqui no canal. O jogo foi fora de casa, só não deu pra eu ir, basicamente. Então eu tô fazendo aqui uma análise, falar o que eu achei do jogo. Falar um pouquinho sobre a estreia, sobre como foi a virada do Fluminense e tudo mais. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa aquele like pra eu poder estar trazendo quando os jogos forem fora de casa. Ou até mesmo aqui em casa eu fizer o vlog. Eu lanço esse vídeo a mais aí pra poder dar uma opinião mais séria. Falar um pouco mais porque o vlog é mais zoeiro e tal. Se você não assistiu o jogo, você não vai entender muito bem o que eu tenho pra dizer. Mas de qualquer forma, assiste pra você poder também estar por dentro aí de como tá sendo o desempenho do Fluminense no campeonato. Caso você queira um vídeo aí com melhores momentos, lances, que a gente fala mais na zoeira, cola aqui no canal terça ou quarta-feira que vai sair a resenha carioca. A gente fala de todos os clubes aqui do Rio de Janeiro e mostra pra vocês os lances e tudo mais e dá um pouco da opinião. O Fluminense hoje... Como é que eu vou falar? Grande vitória contra vitória. É foda, né? Grande... Grande desempenho? Não, porque não foi. Ah, o Fluminense venceu, boa. O Fluminense venceu hoje em cima do Vitória no Barradão, fora de casa. Muita gente não esperava, né? A gente acabou terminando a rodada. Ainda na verdade não terminou, mas já estamos no G6. Muita gente falando que o Fluminense ia brigar pra não cair. Você pode tremer um pouco menos que vai me ajudar bastante. É, porque meu braço é doendo. É... Todo mundo achando que o Fluminense ia ficar lá embaixo da tabela, não ia fazer um bom campeonato. Mas até então o Fluminense tá vindo bem, ganhando fora de casa, apontuando. Mas o que eu tenho pra falar? Calma aí, eu tenho que ler. Muitos não esperavam por essa vitória do Fluminense, mas ele veio brigando bastante no segundo tempo. E por conta disso, o resultado acabou vindo. A gente ganhou em cima do Vitória. Não foi lá aquele jogo, né? Mas não vamos julgar. O que importa são os três pontos. O Pedro foi muito julgado por muitos torcedores no início do campeonato e sempre. Só que ele participou de todos os jogos até agora do Fluminense no campeonato, cara. Isso é uma parada que muita gente não repara, mas ele tá participando ativamente nos gols. Seja com passe, seja fazendo gol de verdade. Então o Pedro vem muito bem. O Abel não tá lá essas coisas, mas mesmo assim ele tá dando um pouco de sorte no que ele tá fazendo. Ele demorou muito pra mexer no jogo, mas assim... Ele demorou muito pra mexer no jogo, mas assim que ele mexeu o Pablo Diego entrou e fez o dele. Ele contou um pouco de sorte, porque a bola desviou, mas também não vamos julgar, né? Gol é gol. Três pontos. O Abel acabou mexendo. Demorou, mas deu certo. Teve aí a estreia do Natan, porque a gente tava sem o gol, então o Natan Ribeiro acabou entrando aí. E depois de um ano, ele tava um ano sem jogar, até que entrou bem. Errou menos do que o Renato Chaves. Então vamos dizer que até que tá... Não vou dizer pra vocês que ele já tem que ser titular, porque a gente não sabe, né? Primeiro jogo e tal, estreia. Mas até que me agradou um pouco. O Gilberto virou o jogo no finalzinho do segundo tempo com o cruzamento do Sornosa de cabeça, né? Gilberto também que é bem julgado, mas... Ele não joga muito bem mesmo. Eu não tenho muito o que falar sobre ele não. Ele é ruim. Ele é ruim. O cruzamento dele é... Tipo, de 10 ele acerta 2, mas... Tá, fez o gol, ganhamos. Muita gente também tá falando sobre o Luan Pérez ser reserva pro Frazan. Realmente, o Frazan não vem fazendo boas partidas. Não acho que ele seja um zagueiro tão bom. Porém, o Luan Pérez ainda também não mostrou nada pra gente, até porque ele não teve oportunidade de mostrar. Não sei se o Abel deveria colocar, não sei como é que ele tá indo nos treinos. Mas, assim, a gente trocou ele pelo Reginaldo, né? Então, eu acho que ele deveria entrar mais em campo pra gente poder ver se essa troca realmente valeu a pena. O Dodi foi outro que estreou o volante, né? Ele entrou aos 45 minutos do segundo tempo, então não mostrou basicamente nada pra gente. A gente não sabe ainda se ele é um bom jogador, se foi um bom feito. É mais um volante aqui no Fluminense. Não sei se... Né? A gente precisa de volante, mas... Fazer o quê, né? Vamos ver se o cara é bom. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Vai sair vlog do Flamengo, porque o jogo foi em casa. Quando os jogos estão em casa aqui do Fluminense, pode colar no canal que vai ter vlog com certeza. Porque segunda-feira contra o Botafogo vai ter. E é isso. Cola também terça ou quarta que vai ter resenha carioca, pra vocês poderem saber um pouco sobre os nossos rivais cariocas. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E... É nóis.